Eu, Luciana, te recebo, Felipe, como meu marido, prometo te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Acho que é isso, meu pai, filho do Espírito Santo também. No dia mesmo do casamento, foi eu, as minhas irmãs, a minha mãe, a minha sogra e a minha cunhada. Foi eu e minhas Anas, porque minhas irmãs é Ana Flávia, Ana Júlia, minha mãe Ana Lúcia, minha sogra Ana Maria e minha cunhada Ana Bárbara. Então foi a Luciana e suas Anas para aprontar para o grande dia. Bom, sapato, fiquei à procura de um sapato que não ficasse perdido depois no meu armário. E foi aí que eu encontrei na Luísa, que foi um sapato, um salto mais alto, mas eu achei ele super confortável e bem bonito, moderno, né? No dia eu até estava com o meu noivo para escolher o sapato e quando ele veio, ele falou, não, é isso, com certeza você não vai achar nenhum mais bonito do que ele. Na festa de casamento, todo mundo fala que passa num segundo, realmente passa, mas eu acho que é um dia único e mágico, assim. Nossa, eu achei que estava além do que eu tinha pedido, assim, estava maravilhoso. Quando eu olhei, assim, falei, nossa, realmente está um sonho. Eu acho que uma coisa que me marcou é que todo mundo estava muito feliz na festa. Foi uma festa com uma energia muito boa, todo mundo muito animado, a pista de dança sempre lotada. Acho que foi uma festa, assim, alta astral mesmo. No final, quando o DJ falou, essas são as últimas músicas, eu comecei a chorar desesperadamente. Eu não queria que acabasse a festa de jeito nenhum. As últimas três músicas, eu chorando e o meu fator, eu falei, para de chorar, para de chorar, vai dançar essa última música. Eu não consegui. É maravilhoso e único. Eu nunca vou conseguir viver esse dia de novo. Eu nunca vou conseguir viver esse dia de novo. Obrigado.